Bom pessoal, dia sei lá das quantas desse reparo aqui, sei que tá andando, tá? Mas, bom, tá aqui o computadorzinho, de novo, bem desmontadão, tá? Questão aqui é a seguinte, novidades, flop, flopzinho está aqui montado, o flop novo, porque o velhinho, o velhinho aqui, eu consegui até trocar a poliezinha, mas deu um shabu numa molinha que aperta a cabeça do drive aqui, essa cabeça aqui, na realidade ela tem que ser pressionada quando o disquete, ela é pressionada para baixo, partir de uma molinha aqui, com essa molinha aqui no canto, eu quando estava desmontando fiz uma besteira e quebrei a base, então, infelizmente o drive está com a polia nova, não sei se vai dar para ver aqui no cantinho, tem uma poliazinha ali preta, mas efetivamente danou-se. Então, eu estou usando o drive novo, o drive novo com o cabo aqui, esse flat flex, aqui é um flat flex novo que eu tinha, infelizmente, na sucata, e aí está conectado a um adaptadorzinho, está conectado a um adaptadorzinho que eu já tinha mostrado antes, e está todo dobradinho aqui, conectado na controladora de flop original aqui. Esse outro cabo também é novo, o cabo original, ele era grande, naturalmente, porque ele tinha que atingir o lado aqui do drive, então, eu fiz, na realidade, a inversão aqui, para poder caber, aqui, direitinho, e o bom que esses cabos, você, na realidade, você amassa aqui. Esses dois cabos, felizmente, eles estavam na sucata aí local, então, estava jóia aí, eu consegui uns cabinhos aí, tomara que eles estejam funcionando, eu ainda não testei, não. E a outra novidade aqui, não sei se não dá para ver aqui embaixo, é o micro drive de 4 gigabytes, 4 gigabytes, ui, caramba, está aqui, ui, 4 gigabytes, que eu consegui fazê-lo funcionar nesse computador, né, belezinha, e aí já fiz a instalação no outro PC que eu tenho, o Atlon 64, mas aí eu consegui fazer o boot pelo DOS, e fazer toda a instalação de tudo que eu precisava aqui, então, na realidade, eu não estou usando o HD original, que é barulhento, etc, etc, mas ele ainda está guardadinho lá, depois eu faço um backupzinho dele. Então, está aqui toda a conexão nova. Isso aqui fica meio bagunçado, mas é por quê? Porque, na realidade, eu não quero dobrar os cabos de maneira muito abrupta, como os cabos originais. Cabos originais, esse tipo de cabo flat flex aqui, você consegue dobrar bem, tá? Eu só não quero arriscar por enquanto, depois eu faço uma dobradazinha um pouquinho melhor, ou talvez ponha um pouquinho de fita aí para grudar as coisas no lugar, mas, efetivamente, isso aqui vai ficar tudo embaixo do teclado, né? O teclado vem aqui, então não vai ter movimentação nem nada. Falando em movimentação, o micro drive aqui com o adaptador para IDE, né? O micro drive aqui está grudado através dessas fitinhas aqui dupla face da Scott, tá? Essas fitas aqui, na realidade, eu botei ele até um pouquinho fora do lugar que eu queria originalmente, mas agora vai tirar, ele não consegue tirar. Então, a plaquinha aqui está meio, mais ou menos, permanente aqui. Felizmente, o drivezinho em si eu consigo tirar, é fácil de tirar aqui, só dá uma puxadinha. Não preciso nem desmontar o computador inteiro, se eu tirar o teclado eu já consigo só puxar e retirar o drivezinho numa boa. Enfim, isso aí são só aspectos aí para o futuro, questão de manutenção, etc. Então, tá aí o bicho, o monitor está aqui. Vamos ver se o bicho buta e liga. Eu não liguei, vai fazer o primeiro teste agora. Vamos ver? A fontezinha está conectada, já acendeu a luzinha. Eu notei uma coisa interessante, quando eu conecto a fonte, eu tenho que esperar um tempo, eu acho que ela passa. A bateria, como está ruim, acho que ela tem que passar de um certo limiar aqui para a fonte começar a poder dizer, ok, eu já consigo prover energia para essa coisa aí. Bom, vamos lá, dedos cruzados. Vamos ver que bicho que vai dar. Deixa eu mudar aqui para o ângulo do monitor. Vamos lá, dedos cruzados. Mas fica aí. Silencioso. O vídeo deu trama, o vídeo deu trama, legal, vamos ver. Você vai reclamar ou não, o teclodinho está funcionando. Começando o MES2, maravilha. O bicho está silenciosíssimo, não dá para nem ouvir o barulho. Deixa eu calar a boca para ver se isso houve algum barulho. Não tem nada. Bom, claro, eu instalei as coisas aqui. Bom, eu já instalei, já fiz algumas instalações aqui. Naturalmente tinha o CD, porque no outro computador eu estava usando o CD, eu depois tenho que retirar esse aqui do config e do AltaZack. Efetivamente aqui eu fiz a instalação, bom, está tudo cortado na primeira linha aqui, mas eu já fiz a instalação aqui e fiz até a instalação com o Windows. Vamos ver aqui como é que ele vai dar. Windows para Workgroups, eu fiz a instalação do Windows em português. O DOIS por algum motivo eu deixei em inglês, não sei que cargas d'água estava na cabeça, mas enfim, paciência. Isso aí é uma coisa aí. Enfim, joinha. Abriu aí o Windows. Magnavão. Isso aí, QMM. Tá aí, tá aí o bichinho. Tá uma belezinha. Isso aí. Esse aqui tá bem diferente mesmo. Tá, então no final das contas aqui, opa. Tá aqui com a janela. Então tá com... Eu instalei o Office, Nota, o Procon Plus que eu instalei, que eu tinha instalado no outro vídeo. Ah, só pra fazer as transferências de arquivos e tal. Agora é bom. Agora eles vão testar uma coisa, né? Que eu esqueci até. Testar pra ver se o flop tá funcionando, né? Volto já. Voltando. Botar um flopzinho aqui. Eu achei uma caixa enorme de flops aqui. Vamos ver se o bicho faz uma varredura. Não fez varredura. No, opa. No gerenciador de arquivos. E vamos ver se o flop vai funcionar. Opa. Vamos pra lá. Opa. Funcionou, beleza. Beleza. Maravilha. Opa. Pera lá. Não sai, vamos cair fora daqui. Bom, tá jóia, então. Então, na realidade, o flop está... Então, cancela aqui. Deixa eu dar uma... Deixa eu dar um pulinho aqui no Norton. Vamos ver aqui. Se eu consigo fazer um scan disk aqui, não. O disk doctor, por exemplo, no ar, né? Deixa eu dar uma olhadinha, né? Olha o Norton antivírus lá. Ui, rapaz, foi há muito tempo. Vou fazer aqui, olha. Drive, o que? O disco lá. Vamos ver aqui. Ah, tá funcionando. O computador, em geral, está muito mais silencioso. Inclusive, o flop é muito mais silencioso, tá? Ele é um flop moderno, né? Então, a vantagem é que você consegue fazer toda a... Você consegue fazer toda a... A substituição futura, né? Se esse flop der shabu, consigo fazer a substituição futura aí. Agora, deixa eu mostrar, então, o perfilzinho do flop. O flop, na realidade, infelizmente, ele é um pouco menor. Ah, efetivamente, o rostinho do flop é essa dimensão aqui, o flop original, né? O flop mais novinho, ele, na realidade, vai ficar um pequeno buraco. Paciência. Ele vai ficar um pequeno buraquinho aqui, na portinha. Ele é um pouquinho mais fininho. Então, bom, paciência, não tem como. Mas adaptou, a adaptação foi muito boa. Então, valeu a pena. E esse tipo de flop, ele não tem polia. Ele é um flop original. Original, eu digo, com direct drive, né? O motor, efetivamente, está no eixo do flop. Então, enfim, tecnologia, evolução, etc. O que eu vou fazer agora? Quais são os próximos? Qual é o próximo passo? Que é praticamente o passo final. O passo final aqui vai ser pegar essa tela, botar de volta. Efetivamente, aqui, a dobradiça, isso é uma coisa bastante curiosa. A dobradiça aqui, ele é muito frágil, relativamente frágil. Ela tem essa estrutura aqui, mas a pressão da mola dessa dobradiça aqui é esmagadora. Então, se eu, por exemplo, fecho, tento fechar sem a coisa aberta, olha como o plástico dobra. O plástico se enverga aqui de uma maneira tremenda. Então, efetivamente, tem que estar tudo montadinho aqui. Isso aqui é um projeto mecânico muito mal feito, tá? Eu imagino que sim, não sei. Enfim, final das contas aqui, eu estou com os parafusos aqui, mas eu tenho que tirar. Continua aqui, eu tenho que tirar essa tampa traseira daqui do monitor e substituir uma carreirinha de capacitores aqui de 3.3 microfarads por 35 volts, que são os capacitores da telinha original monocromática. E aí, efetivamente, eu vou ter um computador, aí eu encerro esse trabalho todo aí de restauração do Travelmate 4000. E eu acho que valeu muito a pena, o computador é muito bom, está extremamente estável, aceitou o drivezinho, o microdrive. Então, estou feliz, porque aí não tenho que lidar com o Anchesters antigos e essas tranqueiras todas, e o flop está novo. Enfim, é isso aí. Está aí. Problema nenhum no disco 4. E estamos aí. E estamos aí.